Depois da piracaia de ontem, hoje nós vamos conhecer algumas curiosidades bem perto aonde nós ficamos passando esses dias. Então o engarapé, vamos pra lá. É mais um dia, mais atividade aqui na comunidade do Jaguarari, na Floresta Nacional do Tapajós. O engarapé passa aqui. O engarapé passa por aqui, é? O engarapé passa, deságua aqui. Como está cheio não deve aparecer, aí isso lá é o... O engarapé fica naquela direção ali. Isso. Não tinha que ir de mar para ver para ela entrar. Aí está cheio, mais tarde. Daqui a pouco a gente vai lá, né? Vamos lá. O segredo de visitar um lugar como esse é não ter pressa. É poder fazer algumas caminhadas, interagir com a comunidade, bater um papo aqui, outro papo ali. Fazer, incluir algumas atividades. Quem se dispõe a vir aqui não pode ter pressa. De jeito nenhum. Porque a chance de você se colocar em contato direto com a natureza é poder, numa caminhada qualquer, parar, sentar e apreciar a natureza com tudo aquilo que ela tem para oferecer. E uma sombrinha como essa aqui, olha, não tem preço. Nós estamos chegando aqui e a indicação que é algo maravilhoso. Olha só esse igarapézinho aqui. Olha só. Olha o igarapé que se esconde aqui, muito próximo da praia. E que é uma atração sem igual aqui nessa comunidade. Qual é a avaliação aqui, Rafael? Maravilhosa. Eu confesso que está meio cansado. Será que vale a pena? Não, já tem tanta coisa bonita aqui, tanta coisa legal. Acho que nada vai me surpreender que a gente chegue ver um negócio desse lindo. Legal, vale a pena. Tchau, tchau. Eu vou lá! Natureza total, cabeceira de rio, garapé descendo, lembra o interior, lembra momentos assim bem mesmo privados, reservados, Amazônia e garapé é algo que realmente tem um poder de sedução, é a riqueza das águas e esse nosso grupo aqui quando chegou aqui teve a ser uma surpresa que eu diria daquelas que enche os olhos e a alma, né Rafael? Ah com certeza, nós recebemos um convite para conhecer a praia do Jaguarari, uma praia linda, maravilhosa e o bônus dessa praia foi esse igarapé agora, eu desconheço um igarapé próximo a uma praia tão bonita quanto esse. Para quem veio aqui para conhecer somente uma praia, o igarapé do Jaguarari foi água assim realmente que encantou todos aqueles que vieram aqui, essa é a Amazônia que muitas vezes passa longe dos olhos e claro fica longe do coração, um lugar como esse aqui é rico em vegetação, tem praias de floresta e tem garapé com todo o seu bucolismo de um lugar que fica fincado no meio da selva, mas que como eu falei ainda há pouco esconde belezas que realmente surpreendem. Comunidade do Jaguarari, Floresta Nacional do Tapajós, um mundo de água, um mundo de novidades, você precisa conhecer.